Música Fala galera que acompanha o canal Serra Cima Estamos hoje indo para Tiradentes Participar de um rally da Mitsubishi É o maior rally de regularidade É o maior rally do país Monomarca Nós estamos saindo aqui do Posto Graal O Posto Graal é um posto que a gente gosta sempre de parar para abastecer Para comer, alimentos limpos Então acaba sendo uma referência para a gente Quando a gente encontra Essa rede a gente acaba parando Porque facilita para a gente Isso aí, vamos lá Vem com a gente, Serra Cima Música 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 A gente está aqui em Tiradentes Chegamos na sexta-feira Pegamos bastante chuva no caminho Sábado a gente acabou Ocupando o nosso tempo todo com Mitsubishi Motorsports A gente participou aí do rally da Mitsubishi É quem quiser A gente, nosso canal não é para falar do rally Quem quiser saber um pouco mais Acessa lá Acessa lá Suzana e Juliana Rally no Instagram Tem um pouco de informação lá A gente vai fazer aqui o percurso da Estrada Parque Sai daqui de Tiradentes E vai até Prados É um percurso off road bem bacana O trecho não aconselhava para carro 4x2 Ou carro muito baixo Mas é isso, é isso Paisagens bem bonitas Se você vai para Tiradentes com carro 4x2 Vale a pena contratar aí um serviço de quadriciclo Você pode fazer esse percurso bem bacana Mais tranquilo, mais sossegado E depois nós vamos fazer Prados A Tiradentes por Bichinho Bichinho é um distrito de Prados Nós estamos agora aqui Filmando exatamente na divisa de município Entre Tiradentes e Prados A Estrada Parque começa exatamente nessa divisa É isso aí Vamos lá Acompanha a gente aí no canal Serracima Bom galera, aqui por que fazer esse vídeo Nessa Estrada Parque Exatamente por causa dessa moldura que a gente vê à frente aí Que é a Serra de São José Aqui que é uma espécie de moldura para a cidade de Tiradentes Ela acompanha toda a cidade A cidade fica exatamente abaixo dela aqui E por isso da gente fazer essa filmagem Porque é muito bonito Vale muito a pena conhecer e ver esse visual aqui de perto É muito lindo Essa região é de uma beleza natural Incrível E a cidade, centro histórico também Super preservado Realmente muito bonito E a cidade, centro histórico também Uma bobeira para um carro 4x4 Pode ser um ponto onde um carro 4x2 fica atolado Principalmente um carro 4x2 com tração dianteira Sofre demais para passar nesses lugares E uma pedra dessas mais altas Podem estourar um carter Estourar uma parte da suspensão do seu carro Pois é, a gente está aqui andando um carro 4x2 Tranquilo A noite vai de boa Mas nessas viagens que a gente tem feito por aí A gente sempre encontra carros, sedãs até Fazendo percursos difíceis E você pode passar um perrengue E você sabe E você pode passar um carro 4x2 com tração do seu 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 Pegamos aqui no fim da Estrada Parque, segundo pórtico, já na cidade de Prados. Com 5, 30 minutos você faz esse trajeto aí. E aí no próximo vídeo você vai poder acompanhar o trajeto que a gente vai fazer de Prados até Bixinha. Passando por Bixinha, nós vamos até Tiradentes. Voltar para Tiradentes, passando por Bixinha. Nós vamos chegar lá no pórtico novamente, aquele pórtico que a gente começou. Agora nós vamos fazer todo o caminho por fora. É um trecho também da Estrada Real. É isso aí. E agora vocês ficam aí com mais imagens. A gente se vê no próximo vídeo. Música 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 Música